Minha garganta Minha garganta Me tomate o sono Como um cão sem dono Me ponho a ladrar Através do travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faço ela rodar Através do travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faço ela rodar Sei que não sou santa Vez, vou na cara dura Vez, saio com candura Pra te conquistar Mas não souber a ata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não souber a ata Me criei na rua E não mudo minha postura Vim parar nessa cidade Por força da circunstância Sua cidade de criança Me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois te abandonar Vamos ouvir Dx E não mudo minha postura E não mudo minha postura Quer que eu fale sobre o que? Já concluí com falsas expectativas Tudo que eu disser Tu vai dizer que já sabia Ou eu tô errado É, quem diria? Hoje o dia se tornou Minha palavra favorita E eu li traduzções Mas não fui da padaria Fazendo você sorrir É só uma forma De ganhar meu dia Se minha loucura fosse sua Acho que tu não soportaria Vivo onde é difícil amar É, que te ajudaria Eu só queria pedir paz Mas eu sou egoísta Quem tem mais é bem visto Na revista E quem não é bem visto Apanho da polícia Tx na voz aí, hein? Faz barulho Valeu, Ana Valeu, Henrique Valeu, muito obrigado Sonho realizado Valeu, meu Vencemo, vencemo Vencemo, pô Vencemo Vencemo Bravo Isso é demais